Lula tem intensificado essas entrevistas nos últimos dias e há quem diga que ele tem se excedido nessas falas. Ele tem se excedido nessas falas? Ele segue firme, semeando a discórdia, tentando rachar o Brasil. Ele ainda não admite que pessoas simples admirem o Jair Bolsonaro. O comentarista Hélio Beltrão, da CNN, surpreendeu a apresentadora do programa ao dizer que Lula tem inveja de Bolsonaro. E, claro, abordou também a questão da taxação dos alimentos, como a picanha, se contradizendo, já que foi uma bandeira de sua campanha, que ele segue dividindo o país, colocando uma classe contra a outra, e que estaria, na verdade, em um surto psicótico. Difícil não segurar o riso. Vejam comigo. E então, recentemente o Lula deu declarações de que iria taxar as carnes mais nobres, pois o povão come mesmo a carne de frango, como pé e pescoço. E isso levantou indignação do povo principalmente por ter sido uma promessa de campanha de que o brasileiro iria voltar a comer picanha e tomar sua cervejinha. O que, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, já indica uma reprovação de seu governo de 72% dos entrevistados. E no programa Arena da CNN, ao abordar esse assunto, o comentarista Hélio Brandão afirmou que Lula não cumpre com a promessa de campanha, que está rachando o Brasil e tem inveja do ex-presidente Bolsonaro. Lula tem intensificado essas entrevistas nos últimos dias, tem intensificado também uma agenda de viagens, e há quem diga que ele tem se excedido nessas falas. Hoje, percebam pela fala da jornalista um certo tom de discordância quando ela fala, há quem diga. Pedro trouxe um ponto interessante. Ele adianta algo que pode acontecer ali em relação ao aumento do preço de alguns produtos aqui no Brasil. Ele tem se excedido nessas falas? Ele está mantendo uma certa consistência. Ele segue firme, semeando a discórdia, tentando rachar o Brasil. Reiterado aos tentativos de jogar pobres contra a classe média, classe média contra ricos, que vem do fato de que, do alto da soberba que ele tem, ele ainda não admite que pessoas simples admirem o Jair Bolsonaro. No fundo, é uma questão que tinha que ser resolvida num bom divã. Percebam a expressão de espanto da apresentadora ao ouvir a declaração de Hélio Beltrano. O Barack Obama, mas aqui dentro, ele nunca foi chamado de mito como Bolsonaro, e isso deve deixar ele mordido. A gente não tem notícia de que o Lula está fazendo psicanálise, mas a gente sabe que no mês passado, houve matérias dizendo que a presidência da república fez uma grande compra de medicamentos psicoativos para ansiedade, sedativo, antipsicótico, etc. O Lula vê as caravanas do Bolsonaro e ele não parece aceitar a admiração e o carinho que os brasileiros têm pelo ex-presidente. O Bolsonaro, ele é mais próximo do povo do que o Lula. A gente vê isso quando saem à rua. Aliás, hoje, os seus cúmplices de movimentos rurais do Lula chegaram a paralisar uma estrada por onde o Bolsonaro e a comitiva iam passar no caminho de Paraupebas, lá no Pará, onde o Bolsonaro fez o comício. Mas voltando, como no meme, o Pedro falou do meme e tal, como no meme, às 11h59 da véspera de assumir, prometeu picanha a todos. À meia-noite, está entregando perna de galinha e aumento do imposto na carne. Relacionando essa notícia com o ataque à nossa moeda, que a gente falou antes, se o Lula insistir, interferir no BC, marretar taxa de juros, selic, logo, logo, a perna de galinha também vai estar fora do alcance do bolso das pessoas. E só o Lula que vai estar comendo picanha. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária dos produtos de alimentação, carne vermelha, 29%, frango, 27%, peixe, 35%, ovo, 20%. Enquanto o Congresso está discutindo a reforma tributária e as portas fechadas, até agora o governo não apresentou nenhum cálculo, nenhumzinho de como vai ficar a arrecadação com a reforma tributária. Mas a Receita Federal, o lobby mais forte de todos, já está aí atuando. Cuidado, Brasil. A alíquota ideal para esses produtos que eu falei, desses alimentos, claro que é zero, mas isso é uma discussão para um outro momento. É, vocês puderam perceber a cara de paisagem que a jornalista ficou com as falas de Olho Beltrão, né? Aliás, ele falou muito bem, explicou em síntese o que está acontecendo com o país governado pelo Lula. E você vai ver que as coisas só vão piorar daqui para frente. Bom, fique agora com o vídeo do próprio Lula falando sobre o Bolsonaro ser mito. Vejam só. Eu de vez em quando vejo alguém comparar o Lula ao Bolsonaro. Sabe, somente uma pessoa com muito baixo conhecimento ou com muita má fé pode comparar a trajetória do Lula com a trajetória do Bolsonaro. Eu faço política há 50 anos. Eu nunca fui chamado de mito, porque mito é coisa de fascista. Mito é coisa de miliciano. Mito é coisa de autoritário. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais com mito, viajou para o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Os milicianos gritando, mito, mito. Eu não acredito. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Bye, bye. E até o próximo vídeo.